Obrigada. Se gostar, se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Em 3 quilômetros pegue a saída 44 em direção a Amogidas Cruzes, Bertioga. Amogidas Cruzes Amogidas Cruzes Em 800 metros pegue a saída 44 em direção a Amogidas Cruzes, Bertioga. Pegue a saída 44 em direção a Amogidas Cruzes. Em 600 metros pegue a rodovia Pedro Heróles. Continue na rodovia Pedro Heróles por 8 quilômetros. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Em 600 metros pegue a saída 44 em direção a Amogidas Cruzes. Amém. Amém.